Errado o lançamento de um satélite espião pela Coreia do Norte. O regime do ditador Kim Jong-un disse que o foguete apresentou falhas e o combustível usado foi considerado instável. O foguete que caiu no mar ao perder a propulsão antes de chegar ao espaço. Na hora do lançamento, gente, sirenes tocaram no Japão e na Coreia do Sul como um sinal de alerta para que a possível queda de destroços então acontecesse. Parte da fuselagem do foguete foi recuperada nas águas próximas à Península Coreana. O regime norte-coreano disse que vai preparar aí um segundo lançamento assim que possível. Esse satélite tinha o objetivo de monitorar a atividade militar dos Estados Unidos, que faz com frequência exercícios militares junto com a Coreia do Sul. Os Estados Unidos condenaram esse lançamento do satélite.